Essa é a Mariana, e ela vai cantar uma música, canta Mariana, que música que você quer cantar? A boletinha está na唱idinha, e tem esse traço para a Maria, que a gente vai cantar, e a gente vai cantar, e a gente vai cantar. Vamos aplaudir, valeu a participação da Mariana, é de idioma conhecida, Não podemos atacar os animais Não podemos atacar os animais Muito obrigado pela Patrona de Altona Que beleza Ha, ha, ha